Ou não, você está no meu canal do Youtube. E está prestes a assistir mais um dos meus vídeos. Espero que goste do conteúdo. Mas antes. Não se esquece de se inscrever, compartilhar e deixar aquele like no vídeo que vai assistir. Aqui ao lado está nosso perfil do Instagram. Espero que goste. E até o próximo vídeo. Até mais. Salve, salve amantes da simulação. Marcos Drummond com vocês aqui mais uma vez. Estamos aqui na nossa série Firefighting Simulator da Squad. Esquadrão combatente ao fogo simulador. O esquadrão de combate ao fogo. Bombeiros. Sejam todos bem, muito bem-vindos. Esse é um jogo realmente que a grande maioria de vocês nunca viu. Mas eu... Se eu posso recomendar que vocês assistam algo completamente inesperado. É esse jogo aqui. O jogo é bem, 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 bem divertido. Eu gostei bastante de jogar ele. Gostei não, né? Gente, estou gostando. Nós já passamos da metade. Não muito, mas já passamos. E hoje nós vamos fazer a missão destroços da garagem. Pelo XP. Ela não vai dar muito XP não. E também deve ser aquelas pequenininhas, tá? Nós vamos lá fazer ela. Deve liberar só esse. Ou comando walk in. Walk in. Anda dentro, né? Vamos nesse aqui. Esse jogo foi cedido pela Astergon pra gente, né? Foi um dos primeiros jogos que a gente... Foi ele e o Bus Simulator 18 foram os primeiros jogos que o canal ganhou realmente como canal. É... Nós não somos parceiros da Astergon, né? Mas... Alguém lá foi com a nossa cara e... Propou passar pra gente esses dois jogos. O Bus Simulator a gente está explorando também. A gente está na última emissão da fase irregular. Vou ter que dar uma adiantada. Não sei como é que eu vou fazer. Vou colocar dois, três episódios por semana. Nossa, cinco quilômetros. A gente está na próxima emissão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não sei onde fica esse queridão. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Oi, estou aqui novamente. Gostaria de saber o que achou do vídeo. Então comente no vídeo pois sua opinião é muito importante. Se gostou compartilhe com os amigos. Eu aguardo você no próximo vídeo. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri